O PIX, presidente. O PIX. Banqueiro não gosta muito de PIX, né? Quando nós criamos o Auxílio Emergencial em 2020, nós pegamos 38 milhões de pessoas que nunca tinham entrado em banco. Não tinham conta em banco. Era informal. É o que vendia um churrasquinho na praça, água no sinal, fazia seus bicos por aí. Não tinha conta em banco. E o que nós fizemos? Nós vimos que havíamos trazido para a formalidade, vamos assim dizer, 38 milhões de pessoas. E o que a gente poderia fazer para que aquelas contas não viessem a morrer? Foi criado pelo Banco Central o PIX. E o que é o PIX? Hoje é uma realidade. Mais de 120 milhões de pessoas no Brasil, mais da metade da população, usa o PIX. E não paga taxa, assim. Tentaram lá atrás e falaram, não, cobra um centavo a pena por operação. Não. Hoje a média está em 1 bilhão e 200 milhões de movimentações por mês. A gente não vai criar taxa de nada. Não vamos inventar CPMF para o PIX. E o PIX veio para ficar. Vários outros países já estão em contato conosco para levar a nossa tecnologia para fora, como o Uruguai, por exemplo. Porque funciona, né? Funciona. E outra coisa, estamos aposentando o caixa eletrônico. O cara tem um pequeno comércio, supor que no final do dia tinha 2 mil reais na caixa dele. Ele, ao longo do dia, troca. O cara vai lá, pega o dinheiro, bota o PIX na conta dele. Ele não vai levar o dinheiro para casa. Não vai ser assaltado mais. Diminuiu a violência no Brasil de maneira geral. Não tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, nós diminuímos em metade o número de assaltos a bancos no Brasil. Não existe. Tem caído bastante aquele assalto no caixa eletrônico. Ou seja, o caixa eletrônico está sendo aposentado também, como foi aposentado a máquina da artilografia, entre tantas outras coisas. É a modernidade chegando e o Brasil na vanguarda, dando exemplo para o mundo e trazendo conforto e segurança para a nossa população.